Muito bem. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia a todos vocês, sofredores, mas vencedores da fé. Vítimas, mas também sobreviventes da Torre de Vigia, da Watchtower, ou das Testemunhas de Jeová, como você decida chamá-la. Hoje estamos num formato diferente, não sei se vocês percebem. Eu estou aprendendo um pouquinho, o Antônio Madaleno me ensinou um pouquinho, mas eu ainda tenho que aprender muito de como fazer melhor os meus vídeos de entrevista. Vou aprender devagarzinho, assim que esperem. Assim que, para mim, é um prazer enorme um dia a mais estar aqui, uma tarde, uma noite, dependendo da hora e de onde vocês estiveram. Para mim é um prazer estar com vocês uma vez mais no nosso canal Adriano, a Vozes Que Não Falam. E, claro, vocês sempre dizem que eu estou aqui ajudando vocês, e é pelo contrário, eu é que recebo e ânimo, ajuda e incentivo de vocês a cada dia que me sento aqui para poder compartilhar com vocês alguma experiência, algum sentimento que nos venha trazer algum consolo e esperança, e também até mesmo ideias de como proceder para amenizar, amenizar o sofrimento que temos depois que saímos desta organização. E este canal também serve como para dar voz a vocês, aqueles que, de uma maneira ou de outra, precisam e têm a vontade de falar. E nós sempre trazemos no canal pessoas que nos ajudam, nos ajudam a chegar ao coraçãozinho de cada um de vocês aí, minha nova família do canal Adriano, a Vozes Que Não Falam. E falar nisso, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ativem o sininho, mas, principalmente, compartilhem este vídeo para que chegue a mais pessoas e elas possam poder entender o motivo pelo qual fazemos estes canais, e por que levamos esta mensagem de alerta para aqueles que ainda não entraram nesta organização chamada Testemunho SGBA, e também para aqueles que estão lá dentro, mas estão percebendo que algo não anda bem, e precisam despertar. Este canal está feito para isso. Nós não estamos aqui, não queremos incentivar ninguém a ter raiva das Testemunhas de SGBA, não. O que queremos é que você se desperte para a realidade do que é esta organização, que, na verdade, mais que uma organização, é uma seita de controle mental, que tem destruído vidas e famílias no mundo inteiro, incluindo a minha. Eu não preciso nem falar de muitas pessoas, eu falo da minha. Apesar que eu recebo a cada dia dezenas de experiências de pessoas sofrendo. Que é uma carga emocional muito forte, mas que Cristo tem me dado a capacidade de enfrentar isso com ânimo e força. Assim que agradeço muito a todos vocês que dedicam do teu tempo para estarem aqui comigo. Sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje é uma sessão especial, como eu avisei ontem, avisei semana passada. Temos com nós hoje Antônio Madaleno, de Portugal. Uma pessoa que, antes de eu despertar, eu tinha visto algumas imagens dele, eu sabia algo do seu nome, mas na minha cabeça eu pensava, quando eu era um chupadedo da vida, um pitolado, que eu era um fanático lá dentro, eu pensava, aposta, não, não quero nem escutar. E tirava da imagem, não queria nem ver o Antônio Madaleno, não queria nem ver Paulo Sávio, não queria nem ver o Sentinela Livre, não queria nem ver nenhum deles. Agora, muitos que estão lá dentro não querem nem me ver, a mim. Porque eu estou na mesma equipe deles, no mesmo time daqueles que descobrimos a verdade da grande mentira chamada Torre de Vigilha. assim que quero dar aqui as boas-vindas a todos vocês, mas principalmente a Antônio Madaleno. Antônio Madaleno, meu querido e novo amigo, seja bem-vindo ao nosso canal, que também é aquele. Muito obrigado. Adriano, alguns que não falam. Pode-se apresentar, meu irmão, e dar um alô aqui a todos que vão nos escutar, por favor. Olha, muito obrigado Adriano. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos aqueles que nos estão a ver. acho que será uma conversa bastante interessante. Vamos falar aqui um pouco sobre a nossa vivência e sobre esta realidade que atormenta a muitas pessoas, que é estar excluído de um grupo religioso fundamentalista, um grupo de alto controle, e um grupo que, apesar de apregoar o amor, pratica o ódio. O ódio contra pessoas individuais, o ódio contra grupos, como é o caso das ex-testemunhas de Jeová, das pessoas que já não se reconhecem com esta crença religiosa. E, no fundo, falar sobre aquilo que pode levar alguém a deixar uma confissão religiosa como esta. A minha história de vida é um exemplo claro disso, de alguém fervoroso na fé, alguém que acreditava 100% na doutrina, no ensino da religião, que jamais pôs em dúvida, até uma certa altura, a crença religiosa, mas que passou por uma crise de fé nesta organização religiosa e pôs em causa alguns dos seus principais ensinos. Muito bem. António, eu, na verdade, assim como todos os que vão nos ouvir, tenho muita curiosidade de conhecer um pouco mais você. A gente já se conversou muito, a gente já falou bastante coisa, mas a tua história eu escutei um pouquinho, não sei de tudo. Para mim, eu sou muito espectador do canal hoje que quero desfrutar, não do teu sofrimento, dentro desta torre, mas desfrutar de ver que não estamos sozinhos, e que ao redor do mundo inteiro existem pessoas que passaram por coisas parecidas, semelhantes ao que todos, de forma geral, daqueles que saíram de lá ou aqueles que ainda estão lá sofrendo, têm passado. Assim que eu queria, meu irmão, António Madalena é de Portugal, a maioria de vocês já conhecem ele, é vizinho meu aqui, eu moro na Espanha, ele está vizinho aqui, eu sou o vizinho dele, sabe, um dia tenho o prazer de conhecê-lo pessoalmente, para mim será um orgulho, um prazer, um privilégio. Para mim também. Isso é. Assim que, meu querido irmão, eu queria fazer algumas perguntas, o irmão vai responder aquilo que achar que é conveniente também e necessário, sinta-se livre, não é? Eu queria saber qual a tua idade, meu irmão, e quanto tempo você esteve nessa organização? Ok. Portanto, eu tenho 49 anos e entrei para esta organização religiosa em bebê, porque a minha mãe recebe a Sra. Jeová à porta, tinha eu cerca de um ano de idade. Portanto, aceitou a pregação, aceitou o estudo bíblico, começou a estudar e eu cresci nesta organização religiosa. Não conheci outra religião, apesar de ter sido batizado logo quando nasci em bebê, fui batizado na católica, mas conforme eu disse, cerca de um ano depois, a minha mãe estava a ter um estudo bíblico com a Sra. Jeová. E é a partir desse momento que eu cresço e me formo enquanto indivíduo dentro desta organização religiosa, assistindo às reuniões com a minha mãe. O meu pai nunca foi de Sra. Jeová, portanto, havia aqui sempre uma certa divisão, apesar de meu pai não me ter numa crença religiosa, mas havia aqui sempre por uma divisão em termos de lar, digamos assim. Era um lar dividido em termos de crença religiosa, digamos assim. Portanto, havia algum equilíbrio também por causa disso na forma de eu ser educado, apesar da minha mãe também nunca ter sido uma pessoa extremista na crença religiosa, mas era uma pessoa que me colocou fortemente o amor a Deus, o amor ao Sr. Jeová, a querer fazer a vontade de Deus, mesmo quando os meus pais não estivessem presentes para eu pensar sempre que o Sr. Jeová estava a ver o que eu fazia, etc, todo errado, etc, etc. Portanto, essa educação que me levou, portanto, a construir uma identidade como testemunha de Jeová, mesmo não sendo ainda testemunha de Jeová. Portanto, eu sempre me identifiquei desde pequeno, sempre me identifiquei na escola como testemunha de Jeová, mas só me vinha a batizar aos 16 anos de idade. Mas sempre me identifiquei como testemunha de Jeová, sempre que podia e tive algumas situações na escola pelas quais passei e que eu não tinha qualquer vergonha de me identificar e de assumir essa posição. Mesmo perante a zombaria, mesmo perante o escárnio, às vezes até um pouco de bullying dos meus colegas de escola. mas pronto, cresci, lá está, cresci como com esta identidade, acreditando 100% na religião, fui batizado aos 20 anos de idade, sensivelmente, cerca de 20 anos de idade, cursei a escola de treinamento ministerial, portanto, fui chamado para a escola de treinamento ministerial, ainda tinha 22 anos, quase a fazer 23, portanto, cursei a escola de treinamento ministerial durante dois meses no Betel, aqui em Portugal, que foi uma experiência, para mim, foi uma experiência, enquanto desminha de Jeová, enriquecedora, foi realmente uma experiência muito, muito, muito boa. É claro que depois nós vamos a perceber que muito daquilo que é em cidade, obviamente, tem o valor que tem. Mas, de qualquer maneira, como desminha de Jeová, foi uma experiência, posso dizer, muito boa. Saí de boa. Uma coisa, Antônio, perdão. Um momentinho, por favor. Desculpa, meu irmão. Para juntar um pouquinho as ideias. O irmão foi batizado aos 20 anos ou aos 16? 16. Aos 16 anos foi batizado. E, para cursar a escola de treinamento ministerial, você, então, já era um servo ministerial ou ancião com quantos anos? Eu era, portanto, eu fui servo ministerial aos 20 e, para cursar a escola de treinamento ministerial, tinha que ter, no mínimo, 23 anos. Só que eu fui chamado, já estava a fazer quase 23. Portanto, eu faço, eu faço anos em outubro, e recebo convocatória para ser chamado em setembro. Portanto, foi ali mesmo na mudança de idade. Porque eu, eu tinha muito desejo de servir a Jeová, tinha muito desejo de fazer aquilo que eu podia fazer em prol da congregação. Portanto, era uma motivação de coração. Não é por uma questão de cargo, ter um cargo, ou de ter prestígio, ou de ter poder. nunca fui, nunca fui, e nunca servi na congregação com esses objetivos. Tanto é que, quem me conhece, quem me conheceu, e muita gente me conheceu, sabe que eu era uma pessoa simples, uma pessoa muito querida por todos, uma pessoa sempre com uma palavra e um sorriso amigável. Nunca foi aquele tipo de ancião à patrão, que gosta de mandar nos outros, não é? Que tem uma posição quase de chefe na congregação. Nunca fui assim, e quem me conhece sabe disso. Portanto, eu sempre fui uma pessoa sincera e o meu objetivo era servir os irmãos. Servir o melhor que eu podia. Tem uma pergunta, então, você ao cursar na escola de treinamento ministerial, como servo ministerial com 23 anos, você se faz disponível para Betel? Não, 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 eu fui tirar o curso, que o curso é feito em Betel, era, pois entretanto já terminou, era feito em Betel o curso, durante dois meses. Depois saímos do Betel e voltávamos para as congregações, a não ser em alguns casos pontuais que aconteceram, por exemplo, com colegas da minha turma, foram enviados como missionários para a África, para os países de língua portuguesa. Mas a maior parte voltava para as suas congregações ou, porventura, poderiam até ir para congregações que estavam com maior necessidade. Isso é, aí queria eu, porque eu estive entrevistando a Rafael Davi semana passada e ele também tinha cursado a escola de treinamento ministerial e ele foi, se colocou à disposição de Betel e Betel enviou ele para congregações com problemas. Mas, eu lembro também nessa época que muitos voltavam as suas congregações como um suporte mais forte de apoio entre aspas espiritual para a congregação. Então, os anciãos da congregação já recebiam estes servos ministeriais como possíveis anciãos. Exatamente. Porque havia usado a escola de treinamento ministerial. Exatamente. Meu irmão, nesta tua juventude dentro da organização, você sempre teve, como você observou e muito bem matizou, eu queria também dizer aqui um comentário pessoal meu, sempre que eu te vi, você sempre demonstrou sem palavras esse tipo de caráter que eu percebi que de passivo, de pacificador, de uma pessoa calma, uma pessoa que tem um equilíbrio emocional muito bom e até me surpreendeu ver a tua postura firme com respeito ao que você descobriu desta organização. Mas, vamos deixar para mais adiante o que te fez despertar, porque esta sessão do canal hoje é conte-nos a sua história e depois o que te fez despertar. Então, nós podemos aqui usar, para um vídeo não ficar muito longo, uns 40, 45 minutos, para abordarmos esses dois aspectos. Você já nos contou que teve uma juventude muito integrada na organização das testemunhas de Jeová, onde você acreditava de verdade uma mãe fervorosa que te levava nas reuniões, embora teu pai não fosse testemunha de Jeová. E você cresceu com isso na tua cabeça. Quando é que você, então, de ministerial, progressou a chegar a ser ancião. Como foi a história? Foi depois de casar. Portanto, eu cursei a escola de treinamento ministerial aos 23, entretanto, caso aos 25 e logo a seguir de casar sou, então, convidado a aceitar o cargo de ancião. Não havia nenhum impedimento. ano? Com 25 de 25 para 26. Portanto, não havia nada a impedir. Eu tinha um bom nome na congregação, os irmãos conheciam-me, tanto na congregação onde eu tinha crescido como na congregação onde eu estava quando casei com a minha esposa, porque eu, quando casei, saí da minha congregação mãe e fui para a congregação da minha esposa e foi lá que eu fui designado ancião, depois de casar. portanto, foi algo que até surpreendeu alguns servos ministeriais que estavam nessa congregação que eram bem mais velhos do que eu, eu ter sido designado ancião tão novo quando havia alguns mais velhos que ficaram para trás entre elas. Porque eu lembro, eu lembro nesta época mais ou menos que nós somos da mesma idade praticamente, eu tenho 51 anos, você é um pouco mais novo que eu. Eu lembro que se dizia, pelo menos no Brasil se dizia, ah, para ser ancião tem que ter pelo menos 30 anos, se dizia. Então, quando um era designado com 26, 25, era porque essa pessoa era um exemplo lá dentro, um exemplo total. Então, os anciãos e os superintendentes de circuito não tinham inconveniente nenhum de recomendar para Betel este irmão, porque naquela época se recomendava Betel, não eram os superintendentes que designavam, não. ia para Betel e eu, olha só, para você ter uma ideia, Antônio, eu, na minha ignorância, na minha inocência da época, na minha fé, eu acreditava, você pode até rir, se você quiser, eu acreditava que quando uma pessoa era recomendada para Betel como servo ministerial, se enviava uma recomendação para esperar a aprovação, eu pensava que isso ia para o corpo governante, que o corpo governante se reunia com os nomes dessas pessoas e depois a base do Espírito Santo se recomendava. Eu acreditava nisso e eu não sei se você chegou a acreditar nisso alguma vez. Não, né? Você era mais inteligente que eu, com certeza, porque... Não, não só, não era uma questão de inteligência, mas eu, inclusivamente, tendo cursadas, escola de treinamento ministerial, lá todos esses procedimentos e muito mais eram explicados em pormenor. Portanto, aquilo é uma mini escola de gileado. Ah, sim. Condensada. Portanto, não, isso nunca me passou pela cabeça. Agora, Você nunca desconfiou dos nomeamentos? Você nunca desconfiou deles? É, sim. Eu, o ensino de organização é que os homens que são designados para cargos na congregação há uma orientação do Espírito Santo, não é? Não quer dizer uma orientação miraculosa, não é? Tipo, inspiração divina, mas que há alguma influência ou direção em que aquela pessoa, através do seu exemplo, através da sua conduta, através daquilo que faz em prol da congregação e da organização, reflete que sim, que o Espírito Santo está sobre ele, no fundo, pronto, e pode ser nomeado para um cargo. Era assim que eu interpretava porque era assim que a organização explicava. Portanto, eu, para mim, quando via alguém que estava num cargo de ancião ou de servo ministerial e que não estava a cumprir exemplarmente esse cargo, obviamente, para mim, fazia-me um pouco confusão. Claro que sim. Mas eu também, como qualquer de senhora Jeová, acreditava que Jeová, no seu devido tempo, iria atuar e iria remover esse homem dessa posição. Como pensávamos todos. Sempre pensávamos, quando víamos algo errado, algo que nos contrariava, pensávamos assim, bom, Jeová já arrumará isso no seu devido tempo. Como hoje em dia, todos que estão lá dentro fanáticos, continuam pensando. continuam baixo esta imunização cognitiva, acreditando totalmente que estes homens são guiados por Cristo por meio do Espírito Santo. Eles pensam isso. As testemunhas de Jeová que estão lá dentro, eles pensam assim. Tanto é que eu escutei comentários de pessoas que dizem como é que você pode, depois de tanto tempo lá dentro, desconfiar da direção do Espírito Santo na organização e montar esse canal. Já falaram isso para mim? A minha resposta foi, olha, se até mesmo Geoffrey Jackson na Real Corte australiana disse que reconhece que eles não são o único canal de Deus com os homens, é óbvio que eu também como um simples mortal possa também chegar a essa conclusão e desconfiar. Mas eu queria saber isso. Você agora chega a ser ancião casado já com família, formando família. Tua esposa testemunha de Jeová também, acreditando em todo. Obviamente, se você era um exemplo, você escolheu uma mulher que lá dentro era considerada um exemplo. É óbvio. E como foi essa etapa da tua vida, Antônio, dentro da organização? É assim, foi uma etapa como ancião muito trabalhosa porque eu fui designado logo depois de ser ancião fui designado como superintendente de escola e fui superintendente de escola durante praticamente todo o tempo que fui ancião. Pouco tempo antes de eu que eu mais à frente depois explico antes de eu abdicar do cargo de ancião foram 10 anos como ancião. Portanto, eu tive praticamente 10 anos como superintendente de escola e como todos sabem o superintendente de escola é dos anciãos na congregação que tem mais trabalho porque tem que preparar todas as matérias que vão ser apresentadas na escola porque se falhar alguém e não houver ninguém para substituir à última hora tem que ser ele a apresentar essa informação tem que ser ele a chegar-se à frente. Portanto, é um trabalho muito, muito exigente que queria muito tempo de preparação e de estudo que obviamente roubava à família. nós tivemos 5 anos sem ter filhos depois passado 5 anos de estarmos casados tivemos um filho e portanto mas tudo isso tudo isso trazia uma carga pesada para cima dos meus ombros e para cima da minha esposa porque ela muitas vezes tinha que ficar sozinha com o bebê no lugar eu ia para a tribuna fazer as reuniões de vez em quando também substituía e fazia portanto o estudo da sentinela fazia a leitura da sentinela que às vezes os anciãos também eram convidados a fazer portanto havia muito trabalho muito intenso e regular na congregação portanto além disso deixa-me só dizer isto é aquele tipo de vida que se tu deixas de acreditar sério naquilo torna-se impossível de continuar durante muito tempo não aguentas claro ademais se você assume uma família como o teu caso ancião e família você tinha que cuidar do teu lado profissional e da congregação não é? sim deixa-me só dizer mais uma coisa em relação ao lado profissional eu trabalho numa área que é uma área que trabalha com tempos muito apertados e muitas vezes era preciso ficar horas a trabalhar fora da hora de trabalho ou seja eu muitas vezes em último caso tinha que sair do trabalho ir à congregação dirigir a reunião e depois sair da congregação no final às dez e tal da noite voltar para o trabalho e estar até a uma duas três quatro cinco da manhã a trabalhar isto era um trabalho era um trabalho muito esgotante muito intenso e que levou digamos assim os melhores anos da minha vida não é? porque era um trabalho a cem por cento dedicado a cem por cento claro porque você fazia de verdade aqueles que fizemos de coração e de verdade bom pelo menos no meu caso não vou falar por você porque eu deixo que você fale por você no meu caso eu tenho um sentimento de frustração de uma perda de uma parte importante da minha vida que agora estou começando a enfocar no sentido de que também me deu experiência para distinguir na vida aquilo que realmente tem valor e o que não tem agora infelizmente foi muito tarde o meu despertar mas o teu com família filhos e tudo chega um momento né Antônio que você na congregação é um exemplo muitas pessoas deviam você devia ser muito acessível os irmãos deviam procurar muito você em busca de ajuda mas claro a nossa curiosidade Antônio não só a minha de todos eu creio que é saber como é que chegou Antônio Madaleno a ser quem é hoje a despertar e como foi essa transição de ser um ancião exemplo de ter cursado a escola de treinamento ministerial de ter casado uma esposa testemunha de Jeová de ter um filho que agora estava sendo criado lá dentro como chega agora este homem a começar a despertar como foi isso Antônio olha é um processo é um processo não foi do dia para a noite mas tudo começou quando a minha esposa fica grávida e nós vamos a uma consulta do obstetra e obviamente nos identificamos como testemunha de Jeová e explicamos que em caso de haver necessidade de uma transição de sangue nós não queríamos aceitar ou não iremos aceitar porque como testemunha de Jeová obviamente éramos contra as transições de sangue acreditávamos que era uma violação da lei de Deus portanto para nós era impensável mesmo em risco de vida essa situação bem o obstetra conversou connosco respeitou a nossa posição mas contou-nos algumas coisas disse-nos algumas coisas que me deixaram de algum modo preocupado de outro modo refletivo e levou-me a querer pesquisar mais sobre o assunto ele disse inclusivamente que várias mulheres que são de simunha de Jeová que passam por situações muito complicadas no parto em que pós ou pós-parto têm hemorragias graves e não é tão incomum quanto isso e muitas vezes o que acontece é que elas pedem para levar sangue entre aspas pedem para levar os componentes do sangue que a organização proíbe mas sem ninguém saber portanto são levadas para uma sala onde não há visitas onde não há ninguém que possa ver a colocarem esses produtos sanguíneos e recebem e supostamente salvam-se sem a ajuda do sangue quando na realidade elas foram foram salvas ele contou-nos isso disse-nos inclusivamente que com respeito às chamadas alternativas é tudo muito bonito teoricamente mas que na prática em muitos casos especialmente em casos de hemorragia grave por exemplo pós-parto o sangue se não for estancado em poucos minutos a pessoa esvai sem sangue e morre não há tempo para usar alternativas porque as alternativas a maior parte das alternativas que existem são alternativas que demoram muito tempo a atuar se for uma hemorragia grave ou se consegue estancar o sangue e a partir daí então dar as tais alternativas que vão ajudar a produzir mais sangue e mesmo essas demoram tempo ou então a pessoa morre portanto ele disse mesmo a expressão ele disse mesmo a expressão é o sangue a sair por um lado e a ter que levar sangue por outro não há alternativa por isso isto pôs-me a pensar a refletir e levou-me à conclusão de eu quero perceber melhor isto e fui falar com com anciãos da Comissão de Ligação Hospitalar que faziam parte da minha congregação com outros de outras congregações a fazer-lhe perguntas ao mesmo tempo eu a pesquisar e comecei a perceber que eles não percebiam nada do assunto ou seja o que eles sabiam sobre a questão do sangue era só apenas aquilo que a organização lhes data porque eles pessoalmente não tinham qualquer tipo de conhecimento e isto logo à partida pôs-me preocupado como é que se coloca a vida nas mãos destas pessoas ou seja decisões devido à morte em pessoas que não têm a mínima formação médica não sabem nem a diferença entre a direita e a esquerda sobre esta vida portanto e isto depois juntamente com tudo aquilo que eu fui pesquisando então levou-me à conclusão de que havia aqui qualquer coisa muito errada e quando eu comecei a pesquisar a nível doutrinal comparando com o lado científico com o lado da prática porque logo no ano 2000 começou-se a poder aceitar frações de sangue não é que até então todo o chamado todo sangue era condenado e há as sentinelas dos anos 60 70 80 que falam nisso as chamadas frações secundárias não poderiam ser aceitas e isso a partir daí foi um castelo de cartas que caiu completamente e no caso uma pergunta completamente deturpado errado e criminoso e criminoso isso é e automaticamente eu acredito que esse despertar foi em comunhão com tua esposa ambos analisando a situação não é porque nesse momento se torna mais fácil se torna mais fácil o despertar à medida que eu ia descobrindo que eu ia percebendo que eu via sabendo que eu ia investigando pesquisando eu ia aos poucos contato partindo com ela partindo com ela doses homeopáticas com calma com muita seriedade expondo e falando sobre o assunto perfeito olha isso que você está comentando é algo realmente que pode ajudar muitas pessoas que estão nesse processo de desconfiar porque notem vocês que estão assistindo que Antônio Magdaleno não foi despertando indo atrás do que eles chamam apostasia não simplesmente foi a questão do sangue um profissional da área o alertou sobre eventuais casos que passaram e que as atitudes não eram não não batiam com aquilo que a organização vende nas suas literaturas embora eles são leigos no assunto eles dão um veredito do que a gente deve fazer com a nossa vida quando estamos lá dentro com a nossa vida e com a vida das outras dos familiares dos filhos e outras coisas por isso muito bem falado uma atitude criminosa totalmente e eu acredito nisso plenamente hoje mas Antônio claro agora a gente está pensando todos que estamos se escutando ancião de congregação exemplo de ancião com a família exemplar agora descobre que o castelo era de areia o castelo era um castelo de areia o castelo que você acreditava de materiais incorruptíveis de materiais fortíssimos agora se dá conta que é de areia como enfrentar isso de cara à congregação já que na família as coisas estão controladas mas de cara à congregação como foi isso? poxa não é fácil não é fácil ser alguém que se confronta com a verdade sobre esta organização religiosa e percebe que há muitos ensinos que são mandados de homens e ter que continuar a fingir que está tudo bem que continua a acreditar ainda por cima mais como ancião ter que subir na tribuna e preferir matérias que estão em conflito com a tua consciência não é fácil não é fácil é claro que o que eu passei a fazer foi a ter cuidado e também como eu era eu que escolhia muitas das matérias que eu poderia ou não poderia discursar como discursos públicos etc eu normalmente tinha sempre o cuidado de escolher matéria que não fosse contra a minha consciência matéria é mais relacionada com a vivência cristã as qualidades cristãs certos ensinos que eu acredito que são bíblicos como a questão da ressurreição etc pronto coisas que não fossem magoar digamos assim a minha consciência é claro que isto é um jogo é um jogo muito difícil de fazer porque por vezes eu tinha que ir fazer matérias com as quais eu não concordava mas não havia nada a fazer foi por isso que eu a partir do momento que eu descobri esta organização religiosa não é aquilo que diz ser eu e a minha esposa começámos logo na nossa mente a alimentar a ideia de virmos a sair da organização religiosa de abandoná-la claro que isto não poderia ser feito de um dia para o outro porque não estávamos sozinhos na religião havia os meus sogros são de esponha de Jeová havia a minha mãe que é de esponha de Jeová e nós queríamos fazer tudo por tudo para não os magoar e para não criar aqui uma situação complicada em termos familiares porque é assim uma coisa é aquelas pessoas que já são fracas fracas espiritualmente já são aquelas pessoas que ninguém dá nada por elas outra coisa é um casal exemplar na congregação toda a gente olha para eles como exemplos como pessoas espirituais e com carinho e com amizade e de repente a pessoa deixar é um choque muito grande pronto portanto o que nós começámos a fazer foi alimentar esta ideia de encontrar alguma situação e com uma certa gradualidade começarmos a afastar a chamada saída à francesa quem usa a expressão saída à francesa é sair sem levantar ondas pronto lá está a pessoa parece que está fraca espiritualmente e acaba por se afastar é claro que neste interim isto foram 10 anos desde que eu comece a pesquisar e a descobrir muita coisa como a questão do ONU o abuso sexual de crianças na organização etc etc até sair foram até nos afastarmos foram 10 anos não foi num dia ou dois nesse período de tempo eu pesquisei muito li muito pus tudo em causa pus tudo em causa encomendava inclusivamente muitos livros da Amazon em inglês e eu não era assim nenhum expert a ler inglês mas fiz o esforço de aprender ao máximo e a melhorar o meu inglês de forma a poder ler e a pesquisar material apóstata e não só e bíblico pronto lá está quando eu saísse eu estava completamente convencido de que estava a sair de uma certa destrutiva li muitos livros de peritos em seitas destrutivas como Stephen Aslan e Angel Lallis e muitos 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 outros que tenho e que me ajudaram realmente a perceber que é realmente um grupo de autocontrole uma seita destrutiva sem sombra de dúvida há semelhança de muitas outras que existem as minhas jovas não são as únicas e porventura até não poderão até nem ser das piores mas não deixa de ser uma seita destrutiva um grupo de autocontrole portanto quando nós decidimos sair nós estávamos convencidos disso mesmo isto não é a única religião verdadeira não tem orientação divina e não existe aqui qualquer espírito que eu vá orientar ou supervisionar a organização e os seus líderes e pronto e depois o que veio a acontecer foi quando a minha esposa fica novamente grávida sim perde a nossa filha com 5 meses e meio de gravidez foi um trauma horrível e ela fica de cama fica de baixa fica pronto traumatizada e foi realmente uma coisa muito 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 difícil eu relato isso no meu livro foi realmente uma coisa muito difícil pelo qual muitos casais passam é um sofrimento emocional muito grande sim muito difícil muito difícil e aí a minha esposa deixei de ir às reuniões eu ainda fui às reuniões mais algumas vezes como eu inclusivamente às vezes levando o meu filho pequeno na altura era pequenino tinha cerca de 5 anos 6 anos mas depois chegou uma altura não muito tempo depois que eu disse não acabou eu não não estou aqui a fazer mais nada eu na altura já não era ancião porque eu deixei de ser ancião ainda na congregação onde eu estava antes ou seja porque nós o que aconteceu foi nós comprámos uma casa no outro território e aproveitámos e esse era o nosso plano afastarmos depois de mudar de casa íamos para outro território íamos para outra congregação e eu logo na altura antes falei com um superintendente presidente e disse que ia mudar de congregação era uma congregação vizinha mas que eu ia mudar de congregação mas que não queria ir para vir mais com a congregação precisava descansar precisava dar tempo para a família precisava o meu trabalho era muito exigente eu andava muito cansado muito esgotado e precisava de me focar mais na família pronto ter tempo mais para a família e realmente andava andava super esgotado em todos os sentidos é claro que isso também foi uma desculpa não só mas também foi uma desculpa para deixar de ter este peso em cima dos ombros que era ser ancião congregacional pronto quando mudo para outra congregação já não vou como ancião apesar apesar de obviamente já se livrou de uma carga claro poder haver uma recomendação da congregação anterior que vai em relatório nós sabemos que vai em relatório da congregação anterior para a nova mas eu pus logo os pontos nos ídios e disse logo eu não quero ser continuar a serencial pronto depois quando me afastei definitivamente junto com a minha esposa e aí foi isto foi em 2011 deixámos de ir às reuniões é natural que os anciãos tenham pensado pronto eles passaram por este trauma é natural que queiram ter tempo para eles próprios também foram compreensivos ainda tive a visita do superintendente presidente junto com com o substituto do superintendente de circuito que veio à minha casa e que me disse irmão António independentemente do que tenha acontecido que lamentamos mas nós continuamos a contar com o irmão para voltar à congregação e ter o cargo à disposição porque o irmão não fez nada o irmão não fez nada o irmão quando quiser ter o cargo da ancião novamente o irmão está 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 a sua está a sua vontade a sua disponibilidade basta apenas que queira pronto voltar claro que nós pronto fizemos aquele poker face não é aquela cara de pronto ok vou pensar claro mas a nossa convicção já era não nunca mais pomos lá os pés ainda fomos mais nesse ano nos afastámos ainda fomos ou nesse ano não no ano a seguir porque isto já foi na segunda metade do ano no ano a seguir ainda fomos ao memorial exatamente para também não levantar assim muitas suspeitas muitas suspeitas e ainda fomos no segundo ano ao memorial mas pensámos nesse memorial eu durante a reunião quase que me agoniava a ouvir o discurso porque aquilo que estavam a dizer para mim já não eu já não acreditava na interpretação religiosa que estavam a dar às coisas no ênfase que não davam a Jesus Cristo mas davam ao restante um ungido ao escravo fiel e discreto aos 144 mil aos anciãos etc pois ainda dizerem coisas como Judas Cariotes não esteve presente na refeição noturna do Senhor quando eu já havia feito uma pesquisa e aquilo aquilo que a Bíblia diz de forma clara taxativa Lucas esteve presente e comeu do pão e do vinho e só saiu depois de Jesus instituir a refeição noturna do Senhor é isso que diz Lucas se forem ver o relato de Lucas isso é claro os outros evangelhos não contradizem essa situação dizem apenas que ele a certa altura da noite saiu mas não dizem quando enquanto Lucas diz claramente que Judas Cariotes estava presente Jesus celebra a refeição noturna e depois diz um de vós me treirá mas só depois de celebrar a refeição noturna do Senhor todas estas coisas e mais algumas me fizeram dizer eu não estou aqui a fazer nada e a minha esposa concordou comigo obviamente e disse nunca mais nunca mais lá voltámos nunca mais lá voltámos nunca mais pusemos os pés na congregação e pronto e a partir daí o meu ativismo que já existia desde 2006 quando eu criei o blog As Minhas Jeová e a Questão do Sangue de 2003 para 2004 foi quando eu comecei a pesquisar o assunto do sangue quando eu cheguei a conclusão que estava errado em 2006 abro um blog dando o nickname TJ Curioso e a partir daí começo a escrever sobre o assunto do sangue usando aquele suplemento do Ministério do Reino de 2006 de novembro de 2006 sobre a questão das frações sangue que até vinham aquelas tabelas inclusive Antônio sobre isso das frações quando quando começou as frações eu pensei assim puxa vida e também algumas pessoas me comentaram puxa vida de onde saem as frações de uma transfusão então é óbvio se você aceita a transfusão e não aceita a transfusão mas aceita frações você também está dando um incentivo às transfusões de sangue porque você está aceitando frações que saem de uma transfusão neste caso saem de sangue que é doado por outras pessoas aos milhares não tem lógica isso não tem coerência e foi essa falta de coerência que quando eu me consciencializei dela porque até então até então não me fazia confusão ou seja o sangue é proibido quanto final todo o sangue e não pensávamos também até então pensávamos como pensava o corpo governante acreditávamos a partir do momento que começam a dividir o sangue entre os bons e os mal entre frações primárias frações secundárias podes estas não podes estas podes levar aquilo não podes levar o outro a minha cabeça começou a raciocinar comecei a pensar porquê? onde é que há aqui uma linha divisória? se a Bíblia se a Bíblia fala em sangue no total das duas uma ou o sangue é todo proibido ou então se ele é fracionado tem que ser todo permitido não é permitir o A proibir o B permitir o C proibir o D não tem lógica não é preciso pensar muito não é preciso pensar muito não é preciso ser muito inteligente basta pensar um pouco sim, sim com a tua experiência os anos também lá dentro praticamente vivemos as mesmas épocas eu no Brasil vou ser aqui em Portugal eu comecei a me dar conta principalmente de uns anos pra cá que esta organização está bailando conforme a música agora conforme eles são pressionados eles dançam com o simples intuito de não ter a sua reputação manchada e não ter a publicidade que eles levam de cara ao público afetada e o lado econômico não se tocar é principalmente por esse caminho que eu na minha humilde visão observo não sei o que você pensa disso sim eu acho que a organização há muitos anos atrás acho que tinha uma posição mais sobrancelha uma posição do eu acredito nisto sou firme nas minhas convicções e vem a quem vier nós não mudamos há alguns anos para cá o que se tem visto é o chamado politicamente correto não só na forma como eles dão as respostas a quem os interroga especialmente os mídia e os políticos em que tentam dar uma resposta politicamente correta escondendo na prática aquilo que realmente fazem por exemplo com respeito ao ostracismo com respeito ao banimento dos ex-membros com respeito à questão do sangue por exemplo quando eles dizem nenhuma testemunha Jeová sofre qualquer penalização por aceitar uma transfusão de sangue isto é mentira é mentira e nós sabemos bem não é e eu vi isso na televisão cá em Portugal na altura houve um programa penso que existia no Brasil era um programa que também existiu no Brasil que era o Você Decide era um programa que criava uma espécie de história e depois o público tinha que votar num final e escolheu o final cá em Portugal também existiu isso e na altura foi feita uma história que era sobre supostamente um casal já não me recordo muito bem em que um deles estava em risco de vida e não queria levar sangue etc etc e se os médicos deviam ou não deviam dar-lhe sangue contra a vontade dele etc etc pronto e então o público votou pronto eu já não me lembro eu era miúdo na altura mas uma coisa que ficou gravada na memória foi depois de um programa ser emitido a organização religiosa aqui em Portugal foi entrevistada e eles disseram e ninguém me contou porque eu vi já na altura era miúdo era adolescente eu fiquei chocado de eles dizerem que nenhuma de Jesus eu tinha de Jeová era punida por aceitar uma transição de sangue que era uma questão de consciência e que elas pronto tinham o livre-arbítrio para decidir o que fazer que apenas eles tinham a orientação daquilo que a Bíblia ensinava mas que elas tinham digamos assim o livre-arbítrio de escolher ou não escolher e que não eram punidas eu quando ouvi aquilo fiquei chocado porque eu sabia inclusive de casos que eu conheci de pessoas que tinham sido expulsas depois de aceitarem uma transversão de sangue na altura eram expulsas hoje em dia são consideradas dissociadas foi um estratagema que eles arranjaram para dizer que não expulsam ninguém é a própria pessoa que diz que não quer ser mais desmulhado o que é mentira obviamente é um estratagema legal para se inzentarem juridicamente se inzentarem de qualquer tipo de penalização de um processo legal pronto eu na altura fiquei chocado mas pronto mas é aquelas coisas que a gente ouve na altura fica coisa manda para trás das costas e já não liga e nem liga pronto e o tempo passa não é? e vamos andando porque isto é o carro celestial de Jeová não para isso é vai em alta velocidade uma pergunta Antônio uma pergunta que me me veio agora mas você chegou então a ser desassociado ou você se dissociou? como é que foi? ora pronto nós afastamos-nos em 2011 eu continuo a manter o meu ativismo usando prefis falsos digamos assim nicknames para que ninguém me conhecesse porque eu na altura ainda era de Senhor de Jeová obviamente mas eu explico isto tudo no meu livro já agora vou mostrar aqui o meu livro Apóstata porque abandonei as testemunhas de Jeová ok? no meu livro está repete o tema repete o tema por favor Apóstata porque abandonei as testemunhas de Jeová está na Amazon Brasil para quem vive no Brasil tem o e-book para quem vive na Europa e mesmo noutros países também podem encomendar este livro online na uc perfeito .pt tem lá o meu livro na Google Books também tem o e-book e há aí mais plataformas online mas pronto no meu livro explico isto tudo em pormenor ou seja eu de 2011 a 2018 mantenho o meu ativismo inclusivamente já tinha participado em várias entrevistas de televisão de revistas etc pronto eu sempre fui muito muito ativo na exposição da organização mas nos bastidores sem ser tendo a dar a cara mas em 2018 depois de eu ter dado uma entrevista ao Osmanito antes no ano anterior eu fui reconhecido identificaram-me e chamaram-me por uma comissão judicativa ligaram-me primeiro a dizer que queriam conversar comigo dois anciãos apenas queriam conversar comigo porque tinham visto uma entrevista e queriam falar comigo porque eram preocupados o que é que se passava mas passado umas semanas ligaram-me outra vez a dizer irmão António Magdalena afinal já não vai ser a conversa vai ser mesmo uma comissão judicativa por telefone oficialmente por uma comissão judicativa em fevereiro em fevereiro de 2018 fui a essa comissão judicativa que pode ser ouvida eu tenho essa comissão judicativa no canal do Youtube no canal Comunidade Desperta no Youtube que é o meu canal tenho lá o áudio que pode ser ouvido fui chamado para essa comissão para eles ouvirem da minha boca que eu já não me identificava mais como do Senhor Jeová é óbvio não sabia qual seria o resultado dessa comissão eu desde uma festa de ordem de saúde religiosa já não me considerava mais do Senhor Jeová eu simplesmente não me dissociei na altura porque por causa da família a minha esposa pediu para nós não levantarmos ondas não nos dissociarmos porque isso ia trazer muita pressão e muitos problemas aos pais dela e à minha mãe então eu tinha-me na altura tinha-me dissociado eu já não queria saber mas pronto por uma questão de respeito para que os meus familiares para não lhes dar esse desgosto eu na altura não me... mesmo nesta altura já tinham passado estes anos todos tanto a minha mãe como os meus sogros sabiam da nossa posição porque nós tivemos uma conversa com eles muito franca e sabiam que nós não íamos mais voltar eu escrevi a minha carta de dissociação 11 páginas 11 páginas levei-a comigo e fui à comissão já pronto para me dissociar ou seja eu não ia apenas dizer que já não me identificava por boca mas levei a minha carta de dissociação e depois quem ouvir a conversa vai perceber como é que a conversa se enrolou óbvio eles não me deixaram falar muito porque o pouco ou alguma coisa que me deixaram falar deu para perceber claramente que eles ficavam com os pés e as mãos atados porque eles não me deixaram usar certos textos bíblicos e eu dizer-lhes na cara com muita tranquilidade com muito respeito que aquele texto não tinha nada a ver com aquilo que eles me estavam a dizer ou seja eram textos tirados do contexto ou seja eu fui para lá como ancião fui para lá como humilde mas fui para lá ai desculpe perdoa-me ai eu errei eu peguei não eu fui para lá de igual para igual fui de fato e gravata fui mesmo tipo TJ sim eles olharam para mim sempre me trataram com muito respeito e eu tratei-os também sempre com muito respeito eles trataram-me até ao fim até sair da porta fora trataram-me por irmão sempre e no fundo o que eu quis fazer foi mostrar que estava ali de cabeça erida claro eu tinha já nada a esconder disse o que tinha a dizer dentro do que me foi permitido dizer acho que puse-os a pensar em algumas coisas mesmo que obviamente eles não fossem nunca a admitir isso a certa altura um dos anciãos pergunta-me oh irmão António Madaleno mas se esta não é a organização de Jeová então qual é? claro é a pergunta que todos fazem é a pergunta que todos porque lá está porque isto é o maior cadeado eu costumo dizer que é o maior cadeado mental que existe nas de Jeová é ser-lhes doutrinado a ideia de que só existe uma religião verdadeira e que só as de Jeová ensinam a verdade e que por isso só as de Jeová são esta única religião verdadeira isto é um cadeado mental que quando se fecha é muito difícil de abrir muito difícil quase impossível às vezes ou seja no fundo é o cadeado de onde depende tudo o resto então António uma coisa eu resumindo um pouquinho para que o vídeo não fique tão extenso podemos fazer outras entrevistas mais para não ficar muito extenso eu resumindo eu vejo que a tua vida foi entregue nesta organização durante toda uma vida tem quase 40 anos até que você com tua esposa ainda bem devido ao assunto do sangue foi alertado e te ajudou a despertar um profissional da saúde que te disse as coisas que realmente aconteciam na realidade do confronto desta doutrina com a medicina então você levou este assunto a ser estudou conjunto com tua esposa chegaram nas suas conclusões e daí tomou a decisão de sair a francesa que a gente sabe que depois que se desperta funciona por um tempo mas quando um toma uma atitude forte como atua de um ativismo ainda que nos bastidores mas tomou uma atitude acaba sendo descoberto por alguém e você foi e deu a cara lá como se faz e mostrou a eles o que aparecer com a cabeça levantada assim que eu despertar foi muito consciente eu diria assim muito consciente e muito de frente e isso é elogiável é uma maneira que também muitos tem feito para sair da organização alguns saem a francesa e ficam esquecidos pela organização quando é uma pessoa que não tem muito nome ali dentro que não era muito influente mas quando ocupou cargos de anciãos superintendentes essas coisas é muito difícil que isso aconteça porque sempre vão estar vigiando essa pessoa agora eu queria Antônio que antes de terminar a entrevista eu sei que tem muitas coisas para você contar muitas senão ficaríamos aqui quatro horas está no meu livro está no livro isso é é para o Nora isso é vamos lá ver comprar ou ver o livro de Antônio Madaleno claro uma coisa Antônio que mensagem você deixaria uma mensagem rápida a todos os que estão nos escutando aqueles que estão talvez estudando com eles pensando em entrar e aqueles que estão lá dentro duvidando que mensagem você deixaria para essas pessoas olha o que eu costumo falar e como deves imaginar ao longo destes anos eu tenho que falar com muitas 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 pessoas que me vêm pedir opinião que me vêm perguntar que me vêm questionar quando são estudantes o que eu costumo dizer é não tome nenhuma decisão com respeito à testemunha Jeová ou seja não se batize como testemunha Jeová sem pesquisar muito bem sobre esta organização religiosa não escute apenas o que eles têm a dizer não aprenda apenas aquilo que eles ensinam mas vá pesquisar fora daquilo que eles ensinam sobre a organização religiosa sobre a sua história sobre os seus ensinos sobre tudo aquilo que nós poderemos considerar os podres da organização religiosa a questão do abuso sexual de crianças a questão a questão da mudança dos ensinos de milhares de ensinos que acabam por afetar a vida de muitas pessoas não é? porque há ensinos como por exemplo na questão do sangue na questão das vacinas como na questão dos transplantes que tiveram impacto real na vida e na morte de pessoas portanto não é apenas o acreditar se vou para o céu se vou para o inferno se vai ser paraíso na terra não isto é são ensinos que tanto faz acreditar ou não do ponto de vista do agora não é? tanto faz acreditar ou não agora a questão por exemplo do sangue em que tu decides a tua vida ou a tua morte ou do teu filho da tua filha da tua mulher do teu pai da tua mãe etc decides com base numa interpretação de agora mas que amanhã já pode ser outra isso é muito grave muito grave porque na prática eles são cegos guiando outros cegos e como cegos que são aquilo que hoje vem de uma forma amanhã vem de outra aquilo que ensinam hoje de uma forma amanhã ensinam de outra se morrestes hoje por não poderes levar uma fração de sangue amanhã já puder a pessoa que vem a seguir na geração a seguir já puder levar eles estão-se pouco lixando como se diz em português eles não querem saber o que interessa é que a organização continue a andar como qualquer empresa continue a produzir a engarear adeptos etc e morreu morreu danos colaterais não quer saber Jeová ousado ressuscitar como eles costumam dizer não é? porque foram fiéis a Jeová estão na memória de Deus e Deus os vai ressuscitar mas há aqui muita culpa há aqui muita culpa de sangue não é? é um assunto que eu costumo enfatizar muito há uma grande culpa de sangue isto para quem ainda não entrou na ordem de saúde religiosa quem já está dentro da ordem de saúde religiosa e que já experimentou o bom e o mal digamos assim e que já está muitas vezes com dúvidas mas que tem medo de sair etc é assim eu não gosto de dizer alguém saia da religião porque eu não sou ninguém para dar essa opinião o que eu digo é a pessoa deve seguir a sua consciência se a sua consciência lhe disser que deve continuar na religião ela tem que seguir a sua consciência se a sua consciência está a incomodar e está a levá-la a pensar que ela não está bem não se está feliz que já não acredita então o que eu digo é então ele está à espera do que para ser livre é assim nós só temos esta vida de certeza independentemente das crenças que nós tivermos no além no paraíso na ressurreição seja no que for tudo bem são crenças mas a vida de certeza é esta que temos vamos deixar de viver esta vida em prol daquilo que outros acreditam do que aquilo que estes homens ensinam é uma escolha pessoal e cada um terá que viver com essa escolha agora que há vida fora da torre de vigia que há vida fora da senhora Jeová e que é uma vida que pode ser significativa pode ser boa que pode ser tão ou mais valiosa aos olhos de Deus há isso sem dúvida nenhuma não tenho a menor dúvida eu sinto-me muito mais feliz agora que tenho tempo para aquilo que eu quero fazer tempo para a minha família tempo para as minhas escolhas pessoais do que antes isso olha foi um prazer enorme ter você aqui conosco hoje no canal e ter escutado a tua história ter escutado a tua história e vamos lá vamos ler o livro de Antônio Magdalena e ver mais pormenores da sua história de vida dentro da organização da Sessão Moisés Jeová e fora dela e também gostamos de saber do assunto que te fez despertar vai ajudar muitas pessoas a pensar na sua atual situação dentro dessa organização e aqueles que saíram e que estão desconsolados estão tristes sofrendo um ostracismo assim que eu queria agora dizer a você Antônio que foi um prazer enorme ter você aqui e também para todos aqueles que estão te escutando com certeza nos comentários do vídeo vão dizer depois o quanto foi animador te ouvir e te animar que continue aí com essa maneira tão bonita de levar esse ativismo transmite paz Antônio transmite paz e serenidade isso é importante nos dias de hoje que passamos por tantos altos e baixos emocionais porque quem sai da torre de vigília sempre sai marcado de uma maneira ou de outra e não tem jeito nos carregamos isso para o resto da vida no nosso subconsciente pelo menos assim que queria agora me dedicar a vocês todos sofredores mas vencedores pessoas que estão lutando a cada dia por se manterem vivos e fortes naquilo que creem fora da mentira desta organização e você que ainda está aí pense nessas palavras que hoje foram faladas aqui nessa história do Conte-nos a sua história você também tem tua história será que tua história tua vida vale a pena estar dedicada ao que diz um grupo de homens agora são dez que comandam todos os aspectos da tua vida será que vale a pena? para alguns para milhares já estão descobrindo que não vale a pena e que estão saindo daí mas você vai decidir assim que eu quero desejar a todos vocês um grande abraço dizer que foi um dia especial eu também estou muito cansado foi muito muito frio mas um dia mais estamos aqui queria desejar a Antônio Madalena uma boa noite obrigado que todos estamos contentes de estar com você e dizer a todos aqueles que hoje dedicaram um pouquinho do seu tempo a estar conosco que recebam o meu abraço meu e do Antônio Madalena um grande abraço a vocês deixa-me só dizer deixa-me só dizer as pessoas podem encontrar em mim um homem amigo se precisarem desabafar se precisarem de pedir uma opinião um conselho naquilo que eu puder ajudar como tenho ajudado tantas vezes tantas pessoas estou disponível estou aqui online porque presencialmente obviamente às vezes é difícil mas naquilo que eu puder ajudar podem contar com o meu apoio e acreditem que a vida vale a pena ser vivida em consciência em paz em serenidade mas acima de tudo em liberdade assim que com essas palavras eu quero dizer a vocês que tenham uma ótima noite um ótimo fim de tarde um bom dia dependendo da hora que você assistir esse vídeo e desejar a vocês um grande abraço sintam-se queridos por mim porque eu me sinto a cada dia querido por vocês e recebam tanto de Antônio Madalena meu grande abraço e como eu sempre digo recebam ternamente um beijinho no teu coração e até amanhã no próximo vídeo que será uma entrevista com Israel Flores presidente da Associação de Víntimas das Testemunhas de Jeová da Espanha assim que não perca até amanhã uma boa noite tchau tchau